Detração nos processos executivos de pena. Após acessar o processo correspondente, clique na aba Informações Adicionais. Abra o atestado de pena. Uma das informações que constará nele é o total de detração. Veja que o atestado sempre sairá zerado. É necessário verificar, portanto, a correção deste dado no sistema. Siga esta dica. Na aba Eventos, analise os dois primeiros eventos do processo. No caso, a primeira prisão e a liberdade provisória. Se elas estiverem lançadas corretamente, perceba que o próprio sistema já nos dá o total de detração. No caso em tese, o réu ficou seis meses e 16 dias preso preventivamente. A informação é dada ao cruzarmos as datas de prisão e da interrupção. Apesar de o tempo de detração não estar disponível no atestado de pena, você obtém esta informação na aba Eventos como exemplificado acima. Fim do tutorial. Fim do tutorial.